Olá, tudo bom, gente? Eu tô um tempinho fora, né, afastada aqui dos vídeos e eu não apareço mais. Uma, porque eu não tenho mais tempo, assim, o Renato ele grava no carro, como todo mundo sabe, e os nossos horários não estão mais coincidindo. Então, não dá mais, não tenho mais como participar e quando a gravação é feita aqui em casa, o bebê Tia Leã tá sempre chorando ou brincando, querendo cuidados, então nunca dá pra eu participar efetivamente, né? Mas agora aproveitei que ele tá dormindo, então até tô falando um pouquinho mais baixo, assim, meio que quase que cochichando, mas é tudo isso porque eu ouvi uma história, assim, que tocou muito meu coração e eu tenho certeza que vai tocar o seu também. Ainda mais assim porque a gente, claro, nós somos humanos, a gente ainda tem muito que aprender nessa vida, nós ainda somos orgulhosos, sim, a gente ainda tem certos sentimentos de ingratidão. Esse é o ponto, a ingratidão. O quanto a gente ainda sofre com esse sentimento que deixa a gente triste, magoado, o quanto é difícil. E, então, essa história que eu vou contar é o seguinte, vou começar. Tinha um rapaz, um menino, né, na época, um menino, e ele estudava numa escola onde a mãe dele trabalhava na cantina, mas ele tinha muita vergonha dessa mãe, muita vergonha. E ele falou, ele falou pra mãe, olha, mãe, é o seguinte, lá na escola a senhora finge que não me conhece, tá? Eu não quero ter contato com a senhora. Finge que não me conhece, acabou. E por que que ele tinha tanta vergonha da mãe dele? Porque a mãe dele não tinha um olho. Então, imagina, de jeito nenhum, como que ela vai ser minha mãe? Olha pra mim, de jeito nenhum. Enfim, certa vez ele tava num grupinho de amigos na escola, e a mãe dele passou e falou, oi, filho. Ele ficou mudo, parado, sem ação. Enquanto isso, os amigos dele começaram a rir. Começaram, ela é sua mãe? A Caolha? Olha, a mãe dele é a Caolha. Meu Deus, começou todo mundo a rir dele. Ele correu pra casa. Ele ficou muito nervoso, muito, muito. Depois eles se encontraram. Ele falou, mãe, eu não acredito que a senhora fez isso. Como que a senhora fez isso comigo? Por que que a senhora falou comigo? A gente não combinou que não era. Eu não quero que a senhora fale comigo. É só fingir que não me conhece. É só fingir que não me conhece. E pronto. E a mãe dele, chateada, obviamente, falou, tudo bem, filho. Isso não vai mais acontecer. Enfim, os anos se passaram. O garoto, então, se formou no colégio. Foi pra faculdade. Se formou na faculdade. Foi morar no exterior. Depois disso, ele se casou, teve filhos. E nunca mais ele teve contato com a mãe. Ele esqueceu que tinha mãe. Nunca mais. Esse tempo todo que ele ficou fora. Não falava mais com a mãe dele. Nunca mais. Aí, certo dia, ele em casa, ele já tinha voltado pro Brasil, né? Tocou a campainha da casa. Onde ele morava. Aí, o filho dele foi lá atender. Abriu a porta. O menino meio assustado ficou olhando. E ele, quem é, filho? Aí, ele foi lá ver. Era a mãe dele. Aí, ele, o que a senhora tá fazendo aqui? Como que a senhora sabe que eu moro aqui? Não, vai embora, vai embora. Você veio aqui assustar meu filho? Sai daqui. Vai embora. Escorraçou a mãe de casa. Enfim, passou um tempo, ele foi, ele recebeu um convite pra voltar à escola onde ele estudara. Que ia ter um reencontro com os amigos, né? Daquela época. E ele, assim, o fez. Ele foi. Teve momentos felizes lá na escola. Mas, antes dele voltar pra casa dele, ele teve uma vontade de passar por onde ele morava. De passar em frente à casa da mãe dele. E ele passou de dentro do carro, ele ficou olhando pra casa, viu que tava tudo apagado, tudo escuro. E, por um momento, ele achou estranho. Tudo apagado. Ele falou, nossa, minha mãe costumava assistir novela até tarde, tá tudo apagado. Mas, assim, ele não teve nenhum impulso de entrar, de ir lá. Muito pelo contrário. Ele olhou aquelas ruas pobres, aquela rua pobre, aquelas casas feias, humildes, né? E ele ficou, nossa, esse lugar nada a ver comigo. O que que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. E isso um vizinho reconheceu. E ele foi lá, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ele, ah, eu tô bem. Ele, a sua mãe faleceu. Ele, ah, é. É, inclusive, ela deixou uma carta comigo, caso você viesse, era pra te entregar, porque ela tava muito doente e ela já sabia que isso ia acontecer. Ele, ah, tá bom. Aí, ele foi lá pegar a carta, entregou pra ele. Ele, ah, tudo bem, muito obrigada, tchau. Foi embora, colocou a carta no bolso e ele não sentiu nada. Não sentiu nada, porque ele não tinha contato com a mãe. E ele nunca a considerou, né? Enfim, foi pra casa dele e antes dele entrar dentro de casa, ele falou, ah, deixa eu ler essa carta, né? E aí ele começou a ler. E na carta, a mãe dele pedia perdão pra ele. Pedia perdão e falava, filho, me perdoa, filho. Por eu ter sido assim. Por eu ter essa aparência. Me perdoa, filho. Mas sabe, eu preciso muito te contar uma coisa. Eu não tenho esse olho, filho. Pelo seguinte, quando você era pequenininho, um graveto entrou no seu olho. E o médico me disse que você ficaria cego, que você ia perder um olho. E eu, desesperada, eu não tive dúvidas. Falei, doutor, pelo amor de Deus, dá o meu olho pra ele, doutor. Pode dar. Em nenhum momento eu titubeei. Em nenhum momento. Porque, filho, eu sabia que, através de você, o meu olho ia poder ver coisas que eu não tinha oportunidade de ver. Que eu sabia que eu nunca ia viver, que eu nunca ia ver. Porque, porque tudo, filho, tudo que eu fazia, tudo que eu ganhava, todo o meu esforço, todo o meu trabalho, era pra você. Tudo que eu tinha era pra você. Eu queria que você fosse feliz. E eu consegui. Você foi feliz, meu filho. Você foi feliz. Eu quero que você saiba que eu te amo. Que eu sempre te amei e sempre vou te amar, meu filho. Bom, ele leu aquela carta e tocou profundamente o seu coração. E ele sentiu, naquele momento, um remorso, uma tristeza tão grande, tão grande. E agora não tinha mais como reparar. Não tinha mais como voltar atrás. E é assim, gente. Essa história, ela mostra o quão duro é a gente não ser valorizado. Porque, muitas vezes, a gente faz de tudo por uma pessoa que a gente ama. Essa história é entre mãe e filho. Mas também pode ser entre irmãos, irmãos de sangue, irmãos de fé também, mas... Ou, às vezes, entre amigos, entre marido e mulher. É muito difícil. Sabe? Então, a gente tem que parar para pensar. Porque a ingratidão nada mais é do que um orgulho. Não é? Nós somos ainda muito orgulhosos. Será que você está sendo ingrato com alguém? Eu também me fiz essa pergunta. Será que algum dia eu fui ingrata com alguém? Quem colhe, quem planta a ingratidão vai colher o remorso. E o remorso, gente, é um sentimento também que consome, que consome o corpo e a alma. É horrível a gente sentir remorso. Então, não precisa chegar nesse ponto. E também, por outro lado, se alguma pessoa fez isso para você, é muito melhor. Porque é um sentimento tão ruim a gente receber essa ingratidão. Mas é muito mais difícil se fosse a gente que fosse ingrato com alguém. Então, às vezes é melhor, porque eu acho assim que a gente tem que deixar para lá. Olha só, outro dia, eu conversando com uma amiga minha também. As entidades, né? Quantas vezes tem tanta gente que vai, que pede, que, nossa, olha, por favor, porque esse lugar é ótimo. Eu me sinto super bem aqui no terreiro. Eu quero, olha, acabou, o preto velho me ajuda. Eles ajudam. E a pessoa nunca mais volta. Nunca mais. Mas a pessoa vai precisar de novo. E se por acaso ela voltar, qual vai ser a postura da entidade, do caboclo, do preto velho? Eles vão ajudar sem remorso nenhum. Não é? Como se a pessoa tivesse ido lá agradecer. E a gente? A gente não é assim, né? Mas está aí. Mas assim, para uma reflexão, a ingratidão é muito difícil sim. Mas é muito mais difícil a gente fazer, a gente saber que outra pessoa está sofrendo por nossa causa. Bom, era esse o recadinho que eu queria dar para vocês. Eu me emocionei, me emociono sempre quando eu toco nesse assunto. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.